Oh yeah! Isto vai acontecer! Conta lá o Mandote Indireto! Então, o que é que contas, Unas? Com certeza! Mandote Indireto. Ora bem, então o Mandote Indireto... Porquê que o Alfredo não anda de cicleta? Porquê? O Alfredo é um peixe! Obrigado! Boa noite! Há muita coisa! Temos house parties, beer pong... Temos... Tem o quê? House parties e o quê? Turneios beer pong! Já tem vídeo? Não, não, não... Porquê que não? Parece que diz isto... Não, não, não... Parece que é uma ideia narradora! Vocês os dois juntos... A copilarem... A fazerem... As vezes as tuas genas e não sei o quê, eu admiro-te! Se eles estivessem a ver esta transmissão, o que é que lhes dizias, JPZ? Ah pá, tenho muitas saudades deles, tenho imensas saudades deles... E o que vou fazer de tudo para estar com eles em dezembro? Em dezembro, tu vais estar... com eles! Estou a brincar, mas eu sei que... É tramado estar longe do país e estar longe das pessoas que tu... que tu curtes! Ok, é isto! Está acontecendo! Está acontecendo! Está acontecendo! Está acontecendo! Isso mais eu sei! Estive em доção! Estou em doção